Tá, ok, eu sou o Mark, se a gente precisa de um plano, se a gente não tem um plano agora, a gente vai morrer de fome e eu não quero terminar minha jornada ninja morrendo de fome, eu vou ser Hokage, tô certo, até bairro Tá tranquilo, tá tranquilo, eu tenho um plano de paz Tá, você tem um plano de paz, mas o que que o paz vai trazer pra gente, a gente quer comer, a gente tá com fome Por que a gente tá com fome? Por causa das guerras, com guerras a gente não tem dinheiro, sem dinheiro a gente não tem comida Eu odeio guerras É quem é ela mesmo que eu não conheço, eu sei que você é o Nagato É a Karim Uzumaki, ela é nova, entendeu? Ah, entendi, ela é meio estranha, não gosto dela não, mas tudo bem, né? Por que você não gosta de mim? O que? Eu não ouvi nada, o que, Nagato, o que a gente vai fazer? Ela é uma super ninja, ela é boa em detectar chakra Depois a gente fala sobre isso, tá, mas e aí, Nagato, pra onde que a gente vai, hein? Vamos aqui na melhor loja que eu fiquei sabendo de Konoha Ah, lá, meia, prefiro o Nagu Ah, lá, lá, meia Esse rame aqui é muito ruim, sai fora Ah, não, mano Ah, não, gente Ah, ei, 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 vocês Que isso? Calma, gente, calma, volta aqui, volta aqui Ei, você, moleque, a gente tá fazendo o que? Gente, é o seguinte, somos ninjas Uzumakis, nós viemos pedir a ajuda de vocês Verdade, verdade Ajuda Ajuda é nada, não Ajuda é nada, não Precisamos da contribuição de vocês, vocês poderiam dar, sei lá, um pouquinho de comida pra gente, né? Por favor, dê um pouco de comida pra gente O que, gente? A gente tá em guerra, a gente não tem comida nem pra gente, vai dar pra vocês Ah, 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 ah A gente vai ali. Gente, agora eu só peguei um lá, o que a gente faz? Vamos esperar eles ficarem distraídos. Oxe, olha o outro indo lá que nem a louca. Então. Eu ia pegar alguma coisa, mas não deu certo. Vamos esperar eles ficarem distraídos. Vem comigo. Anda. Vem por aqui. Mas, Gato, tem certeza? Eles estão colocando bastante lá. Ó, quando eles se afastarem, eu vou pegar. Eu posso tentar pegar? Quando eles estiverem pagando, eu vou lá e pego. Agora. Agora. Vai, gente, pega tudo. Esse aí, eu peguei. Não, não. Porra, peguei. Peguei. Osu, Matos, vem coar, recuar. Não, não, não. Ei, para, para. Eu vou reportar a Hokage. Vem aqui vocês, Lian. Vem cá, vem cá. Vai embora. Toma, Gato. Peguei pra gente comer, Fih. Ele está aqui, ele está mudado. Corre. Vem aqui ainda. Volta aqui, moleque. Adeus. Volta aqui. Corre, Gato. Não vai ficar barato assim, não. Ei, garoto. Perem, você está me batendo? Penei, louco. Está escondido. Cadê ele? Será onde ele foi? Escondido. Onde será que ele foi? Ele está escondido. Onde está? Ai, eu não sei onde está ele. Onde será que ele está? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Nagato. O seu Lirigã me salvou, Nagato. Puxa, Karim também. Calma. Kinegã. Vem. Vamos fugir. Bora, Karim, burra. Vem. Ai, para. Eu falei de me xingar. Ei, agora a gente vai para onde, Nagato? A gente pegou comida, mas está sem dinheiro ainda. Dinheiro. Quanto você pegou? Eu peguei um monte. Ah, eles tão pobres. Isso dá pra ele sobreviver por vários dias aqui na aldeia. Então, assim, eu não gostei do jeito que ele tratou a gente lá, não, Nagato. Posso virar raposo demoninho e lá matar eles? Ainda não, ainda não. Você vai poder fazer isso em breve, mas não agora. Agora a gente tem que focar na sobrevivência. Mas, Nagato, você não disse que ia terminar a guerra? Vamos terminar a guerra. Eu quero terminar a guerra, mas eles não colaboram. Mas, infelizmente, Nagato, não vou poder sair da vila com você. Eu irei no seu lugar. Pode estar aqui com esses ninjas da vila. Eu dei um sonho. Meu sonho é me tornar Hokage. Tô certo, dá até maior. Ah, então você quer ser o Hokage. Aham. Não tem problema, não tem problema. Então, em breve voltaremos. E se eu sou Hokage, eu vou parar com a guerra ninja. Não, vamos voltar em breve, então. Tá bom. Até mais. Só maquiar. Mais um pouquinho. Toma esse aqui também, ó. Obrigado, Zumax. A gente vai se encontrar no futuro, não vai? Vamos, vamos sim. Eu acredito que sim. Não morra. Tá bom. Agora eu vou virar raposo demônio e vou pegar aqueles moleques pra acabar com eles. Agora quem eu disse, viu? Vai vir me atacar daquele jeito? Eles tão malucos, por acaso? Ah, onde que tem? É aqui. Vou pegar aqui agora. Cadê? Aham. Aqui. Onde que eles estão? Eu vou achar eles agora. Será que eles tão lá no Itiraco? Eles devem ter voltado pra lá. Tô pra lá. Aham. Cadê? Virei a raposa demônio. Ah! Cadê eles? Olá, ninjas, ninjas. Pra que lado? Ah, o Itiraco é pra cá. Tá. Aham. Vou chegar lá e vou acabar com eles. Eles acham que pode fazer isso comigo? Pode não. Pode não. Ah, até parece que eu tenho permissão por esse mil milhares daquele jeito. Cadê eles? Eles devem estar parados lá no Itiraco. Você tá só um mini bicho dama na cara deles. Eles vão ver o deles. Cheguei. Olha um ali. Toma. Raposa demônio! Raposa demônio! Volta aqui! Ah, cara, gente! Vai, apesar nada. Vem cá, você vem. Você vai ser o primeiro a morrer. Vem cá! Meu Deus! Corre mesmo! Corre mesmo! Corre mesmo! Corre mesmo! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Vem cá, você vem! Ah! Boa nada! Até parece. Alguém falou que eu chamo um tag? Agora eles vão ficar com medo. É isso aí. Hoje é uma vitória. Então temos que comemorar mesmo. Come aí. Come aí mesmo. Ah, obrigada. É o melhor de todos. Muito obrigado, Naruta. Muito obrigada. Só uma coisa aqui que eu reparei. Ô, Nagato, por que você tá diferente? Ah, é uma longa história. Depois eu conto pra vocês. Ah, bom mesmo, hein? Que isso aí tá muito estranho. É, ele tá muito diferente mesmo. Então, comam, 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 comam. Hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de vitória. Aqui também tem um pouco, ó. Pega aqui. Oh, muito obrigado, pizza. Come aqui, Nagata. Adoro pizza. Ah, pizza. Obrigado. Uhul! Oi, Hokage. Tudo bem? É, eu tava procurando mesmo. É, eu vim aqui, ó. Entregar o relatório da missão. Ah, ok, ok. É... O pagamento de... Aqui o seu pagamento aí, ó. Pode pegar. Muito obrigado, Hokage. Obrigado, obrigada. Obrigado, Hokage. Se tiverem com fome aí também, ó. Tem bastante, ó. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Hokage. Sério, meu. Muito obrigado, muito obrigado. Ah, peraí. Ah, Nagata, o Karim, vocês conhecem eles de algum lugar? Eles me lembram uma pessoa. Lembram ninguém, não. Que pessoa? Pessoa. Que pessoa? Ah, vocês são... Lembra? Parado aí, é a ordem do Hokage. Ah, desculpa, desculpa, seu Hokage. Vocês são aquelas pessoas, né, que não queriam dar comida pra gente. Sabe que tinha uma guerra, né, o Nagata? Não. Ah, são eles, sim. Tá vendo, galera? Eu falei que teram negapão pra eles, né? Eles não eram Joni? Eram. E aquele lá tinha cara de besta. Ah, não, ele aqui, ó. Cara de besta. Aqui, ó, carinha de besta. Desculpa, desculpa. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui na testa de vocês. Ah, vocês são da família secundária e se achavam tanto assim? Ah... Ah, então era isso. A gente... Pobrezinho. Vocês sabem que eu tenho um poder sobre o clã de vocês agora, não é? Sim. A gente pede desculpa, Hokage. É, Hokage. É que é tempo de guerra, Hokage. Desculpa. A gente tá no tempo de paz agora, eu não quero ver ninguém. Sim, sim. Vocês estão com fome? Mas é tempo de paz, por que ele tá com o Rinnegão? Ah, o Rinnegão... É, os meus olhos. É, os olhos deles normal. Pega aí comida aí, ó. Nossa, obrigado, Hokage. Tá faltando comida lá em casa, muito obrigada. Não faça nada que eu possa me arrepender. Ah, Hokage, um pouquinho. Vem aqui vocês três. Um instante. Não, eu não vou não. Vão com ele. Vem aqui agora. Confiável, não sei não. Ela não vai dar certo. Ai, meu Deus. Eu já pensei. Não! Sabia. Nagato! Desculpa, eu reconstruo depois. É melhor mesmo, hein? Que você destruiu a minha vila. Eu morava aqui, Hokage. Que pena. Que triste. Eu morava com ele. Vai ser reconstruído em breve, tá bom? Fique tranquilo. Agora tem que ter elevador. Porque tinha antes. Não tinha nada de elevador, Hokage. Ah, eu sou forte, né? Eu sou o ninja mais curioso dos outros. É o Hokage, né, menino? É o Hokage da vila. Eu nem penso que queria destruir a vila, né? E por que ele é da casca e ele está aqui na vida de tudo? O que vocês falaram? Não, é que ele... Pra que aquele amigo seu da sua família ali está da casca? Eu vou dar três segundos pra vocês saírem daqui. Três, dois, um... Raposa, demônio! Vem cá! Vem cá! Não! Calma, garoto! Ele está com radejinho. Não é pra tampa. Eu posso fazer isso aqui, ó. É só pra assustar ele. Para, não precisa não. Ah, e ele está com... Ele não precisa fazer nada? Ele está com o manto da Katsuki porque ele não vai fazer mal à vila. Mesmo já destruindo tudo aqui, né? Porque ele é um amigo meu antigo. Ei, Nagato! Nagato, para! Calma, Nagato! Está destruindo tudo. Eu que vou ter que reconstruir depois. Tá, eu paro. Eu paro. Repelir. Nagato, tira isso da moda. Para, Nagato! Me machucou, senhor. Pronto, parei. Nagato, eu estou... Espera, uma mensagem? O quê? A Katsuki precisa da sua ajuda? Nagato, acho melhor você ir embora. Estou indo. Vai embora da vila, isso. Pronto, ele já foi embora. Agora vocês três vão até o Zuchiha, chamar o Sasuke e generosamente pedir para ele reconstruir esse lugar aqui, tá bom? O Sasuke é chato. Tá bom. Vamos agora. Se o Sasuke não ouvir, vocês que vão construir. Ele está estranho, o Hokage. Raposa, demônio! Não, eu não morro, gente! Corre! Retornei. O que é isso? O que é que eu fiz com aqui? Já foi, já? Já foi. Não era nada de importante, entende? Vamos continuar comendo, porque eu preciso comer, gente. Por que voltaram? Ele que voltou. O Hokage. Já voltaram? É, que tipo... A gente está destruindo. Vão logo! Vão! Vão! Deixa eu ter. Vão nadando também. Vão logo. Ai, os ninjas estão tão vagabundos hoje em dia. Meu Deus. Os ninjas da sua aldeia. Não, vem falar não, que são bem competentes, tá bom? Tá bom, Nagato? Itachi é realmente bem competente. Vai embora. Vai você também, Karim, com ele. Eu não queria ir com ele, não. Tem muita coisa pra fazer. Até depois. Até. É muito bom trollar os ninjas da vila, hein? E quero ver se o Sasuke vai reconstruir isso aqui, porque ele é meio chato com aquele renegão dele. Ai, como é que eu vou passar pro meu escritório? Vou ter que ir pela água. Troca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.